Em Fernando de Noronha, os atendimentos ambulatoriais de ginecologia voltaram a acontecer no Hospital São Lucas uma vez por mês. No local, é possível fazer a consulta e encaminhamento de exames. É importante que as mulheres criem o hábito de vir para a consulta ginecológica de rotina. A gente recomenda pelo menos uma consulta por ano, que é quando a gente aproveita para fazer os exames de rotina. Exame ginecológico, coleta de prevenção, que é a citologia oncótica ou papanicolau, como conhecem. E o exame clínico das mamas, no qual o médico vai realizar a palpação das mamas à procura de alguma alteração. E aí a gente aproveita a oportunidade também para acolher alguns exames adicionais, solicitar alguns exames. Então a gente sempre mantém todos esses exames em dia, para a gente garantir a saúde integral da mulher. Todas as mulheres podem fazer a consulta que já está prevista para abrir novamente no final do mês. E é primordial para as mulheres da ilha ter o acesso a esse atendimento, não precisar viajar até o continente. E a gente tem o planejamento é que ele venha todo mês. Ele já veio no mês passado, está atendendo essa semana. E ainda esse mês ele vai estar atendendo no final agora de outubro. A gente vai estar divulgando as próximas datas. Os atendimentos acontecem apenas mediante um agendamento prévio no Hospital São Lucas.